Terceiro dia em Paris, hoje acordamos, fizemos uma longa caminhada de 400 mil metrôs pra chegar aqui em Versalhes. O palácio de Versalhes é bem afastado do centro, eu tô com um negócio aqui porque eu tô chupando bala. E eu não sei como funciona ainda, a gente tá chegando aqui, mas é bem longinho. E aí eu vou mostrando pra vocês como é que funciona direitinho. Estamos chegando aqui no palácio de Versalhes, a gente ficou mais ou menos uma hora e meia na fila pra poder comprar o ingresso, então se você não vier com ticket, não vir com ticket, cara, simplesmente não venha. Porque a fila é muito grande, demora pra caramba, é um saco. Além disso, pra você entrar no palácio e ver o jardim, você paga 25 euros. Ó gente, além de você ter que enfrentar a fila pra comprar, tem uma fila absurda pra entrar no palácio. Então assim, complicado né? A gente comprou só o jardim, então a gente só vai... nem vai ter fila. Entramos aqui no jardim do palácio de Versalhes e é muito grande, né? Tá muito sol. Daí a gente tá vendo quanto que é pra poder pegar o carrinho e ir de carrinho. Porque né? É bem grande. Aí o Renzo foi lá e eu tô aqui na fila porque aqui tudo tem fila. E a gente descobriu também que se a gente tivesse comprado aqui no palácio mesmo o ingresso, a fila do jardim tava bem menor do que a gente comprando uma casinha de turismo. Logo a gente desceu do metrô. Então gente, quando vocês descerem no metrô, vão primeiro na frente do palácio. Procurem se informar primeiro porque às vezes você entra na fila à toa. E parece ser bonito e grande aqui. Depois eu mostro mais. Pra você alugar um carrinho, são 32 euros. Mas o carrinho tem 4 lugares. Então se você tiver em 4 pessoas, vai ficar 8 euros pra cada um. Daí tá eu e Renzo e tem mais um casal atrás da gente. Então vai rachar nos 4, pegar o carrinho pra poder rodear o jardim. Porque andando não sei se vale tanto a pena. Só fala uma coisa. Mas venha com o tempo e com paciência e com sombrinha pro jardim do palácio de Versailles. Porque eu não tenho tanto tempo, nem paciência, nem sombrinha. Então tá foda. Já falou dos meus amigos? Falei. E o Petinho tá curtindo? Tô. Atenção, o veículo se está arretado automaticamente. Veja utilizar a marcha de volta para retornar no circuito autorizado. Você até... Você até... Você até... É... É... Vou continuar ele agora. Para mesmo, hein? Quando vai no caminho errado da... Da rota pros carros, ele... Ele... Ele para automaticamente. Ele está pegando na terra, ele fica bem. Ainda não pode entrar. Ele está muito lá. Não pode entrar. Vamos lá para mostrar pra você. Estamos aqui no jardim do Palácio de Versailles. Com nossos novos amigos. E aqui, olha... E aqui. É o... É um lago. Onde o pessoal faz... Pega os barquinhos e sai por aí. Olha eu, que linda! Gente, o passeio aqui em Versalhes é bem cansativo. Acho que o ideal é você tirar um dia só pra isso e trazer uma sombrinha, porque tá calor pra caralho, tô com a blusa aqui. É bonito lindo e maravilhoso, mas é bem cansativo e demora. Tudo demora, tudo tem fila. Então tire um dia só pra Versalhes. Não queira fazer outras coisas. Amei esse lugar. Amei! 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 É massa. Apresenta o restaurante, Preto. É, restaurante... Ele está na pegada estação de metrô dos anos 60, talvez. Valeu amigo, é isso mesmo, tchau. É um ambiente bem ruxo, pitoresco e legal. Vitória Esteja comemos uma lasanha. Quanto foi a lasanha? 12 euros. Mas enfim, é gostosinho e super temático. Beijo. Olha gente, comprei a água thermal da La Roche. Vamos ver se é boa. Só me foda nessa vida. É boa, né? Tô sério, não sei da brincadeira. Achei desnecessário, entendeu? Valeu. Brasileirando, Paris. Valeu Brasil! Oi! A gente saiu do Palácio de Versalhes e aí fomos pra casa e comemos no restaurante que eu mostrei. E olha onde a gente veio passar o fim de tarde e a noite. Tcharam! Tour Eiffel, linda. E aí a gente vai subir também, a gente vai lá ver até que horas que pode subir. E se está subindo hoje, né? Porque é domingo, eu espero de verdade que sim. E aí, vamos ficar aqui. Uh! Lindo! Isso é Paris, porra! Tem muita gente aqui assistindo o show de Luzes da Torre e é muito perfeito. Olha tanto gente! E a gente também está aqui, graças a Deus! Alascaaa! Tchau. E aí, chorus, there it be. Tchau, � bucko. Tchau, briço, você. Wooo! E aí,YA! Well, well hato. E aí, é o que está o show family? Estamos na fila para subir a torre EA, agora sim! A fila da torre EA foi bem rapidinho, dava para comprar na hora tranquilo, tinha muita gente foi bem rápido e agora a gente já está aqui no topo, na base para começar a subir e o bilhete até o último, a última parada que é o topo foi 15,50? 15,50 euros, e aí se você quiser ir até a primeira parte é 3 e pouco, e até a parte do meio 9 e pouco, e aí a última 15,50 a gente vai até a última! Agora a gente vai subir no topo dos topos, sabe? O ponto mais alto da torre, já está alto aqui, imagina que vai ser muito alto, tirando e aí E aqui se encerra mais um dos topos, até a próxima! Bom dia de Paris, tchau! Saímos de Paris, hoje de manhã, hoje é segunda-feira, e a gente está indo para Strasbourg, ou Strasbourg, que é a cidade onde o Renzo está morando, e olha a minha cara de descansado, estou muito cansado, estou com uma burra, porque eu estou deitada aqui entre duas cadeiras e a gente está aqui, a gente pegou um trem bala, ai gente não vou mostrar, estou com muito sono, vou tentar mostrar, só deitar mas não vou levantar para mostrar, ai depois eu filmo mais...